É verdade, foi uma coisa heróica, né? Todo mundo já preparado para a tragédia, que seria a eliminação para o Remo dentro de casa. O Roger Guedes já acha aquele gol, faz 2x0. E nos pênaltis, quando você vai para o final com os pênaltis contra o Cássio, você já sabe que você está com meio caminho andado por cada falso, né? O Flamengo escapou disso, né? No final da Copa do Brasil, mas mesmo assim o Cássio pegou o pênalti do Felipe Luiz. É porque depois o Fagner e o Matheus perderam. Então, eu acho que sim, foi uma classificação heróica, mas o time do Corinthians não está jogando nada, gente. É impressionante como o time do Corinthians continua rateando, né? Fez um gol, sei lá, um minuto de jogo e disse, bom, agora vai abrir a porteira. Foi o caso do Flamengo, os dois fizeram um gol mais ou menos no mesmo tempo. Iniciou o jogo, 2x3 jogadas, gol. O Flamengo abriu a porteira, o Flamengo ia ter oito. O Corinthians penou para fazer o segundo gol, foi fazer já nos acréscimos e deixou para o torcedor dele uma situação meio preocupante, né? Afinal de contas, tem o Corinthians e o Palmeiras aí e logo depois um jogo com o Del Valle, que é um jogo chave para a Libertadores. Se o Corinthians perde o Del Valle, ele muito provavelmente vai ser eliminado da fase de grupos da Libertadores. Situação preocupante. Ainda mais sem técnico, porque apesar do abraço coletivo dos jogadores no Cuca depois do jogo, né? Que cena, né? Que cena meio lamentável, né? Como o mundo do futebol, o mundo do futebol que eu digo dentro dos clubes, né? Como ninguém ainda tem o menor escrúpulo em relação a casos tão graves como o do Cuca e tratam, quase o trataram como um herói, né? Mas depois do jogo ele teve o bom senso de pedir o boné e ir embora. Quem não teve bom senso nenhum foi o presidente do Palmeiras, o Adilson Monteiro Alves, que Adilson... Não, do Hílio. Adilson era o pai, o Adilson era o bom. O filho era o ruim. O filho era disse, teve a coragem de dizer que não se arrepende da contratação do Cuca e que espera que no futuro ele possa voltar para o clube. Do Hílio, meu Deus do céu, eu tenho a impressão que o do Hílio não é bem filho do Adilson Monteiro, não é possível. Tem alguma coisa mal contada nessa história.